Kalil é o hacker palestino que conseguiu invadir a página do criador do Facebook, Mark Zuckerberg, para demonstrar uma grave falha de segurança no sistema. Em casos como este, a rede social oferece uma recompensa, mas Kalil foi informado de que não vai recebê-la. Os administradores do Facebook alegam que ele violou os termos de serviço ao invadir o perfil de Mark. Eu postei no mural de Mark, escrevi pedindo desculpas e explicando que tinha enviado um primeiro relatório, seguido de um segundo, e mandei junto as cópias da minha correspondência com o Facebook. Menos de um minuto depois, um engenheiro de software escreve um comentário solicitando todos os dados sobre a falha de segurança. O Facebook informou que aprecia as contribuições relativas à segurança, mas não através de hackers invadindo a conta de usuários. O perfil de Kalil na rede social foi desativado. Música Música Música